Era para o esporte estar comemorando uma vitória fácil sobre um time fraco e o esporte está colado no vitória. Era para o esporte ter goleado o time fraco da Ponte Preta. Isso, torcedor. Mas hoje o esporte não tem variáveis, não tem repertório, marca mal, dá contra-ataque fácil e toda bola que vai para dentro é gol. Pois é, o esporte empatou com a Ponte Preta em 3x3, depois está perdendo por 3x0. E assim, se você for considerar o todo da partida, a Ponte Preta jogou nos erros do esporte, porque o esporte não consegue acertar mais nada. E, claro, empatou na ousadia do Anderson Moreira, na vontade dos jogadores e principalmente na fragilidade da equipe da Macaca. O esporte, para se classificar e para brigar pelo título, tem que melhorar muito. Aliás, eu acho que o Anderson Moreira precisa fazer uma reciclagem dele mesmo, procurar algo diferente para esse time do esporte. Porque o esporte tem bons jogadores, mas hoje não tem nenhum esquema que funcione. O esporte não consegue botar essa bola no chão e trabalhar, fazer opções principalmente pelo meio, jogadas trabalhadas pelo lado. O esporte hoje não tem uma intensidade, não tem uma transição. O esporte vive hoje de chutão e bola levantada na área. É o que o esporte faz. Porém, está largo demais. Está largo. Continua na vice-liderança. E os resultados, óbvio, todos os resultados acabaram ajudando o esporte. Porém, agora o esporte vai ter que provar que é time para subir. Que é time para brigar pelo título. Por quê? Vai jogar contra o Juventude lá em Caxias. Isso, no Alfredo Jacone. E aí sim, a gente vai ver se esse time do esporte tem condição de subir ou não. Porque agora, se o esporte não conseguir vencer, vai ser muito difícil os resultados ajudarem a equipe rubro-negra. Pelo menos esses resultados que a gente está imaginando, que são considerados fáceis para as equipes que estão brigando pelo G4, o esporte pega, para mim, o jogo mais difícil. Mas tem uma coisa importante que a gente tem que ressaltar, que foi a entrega dos jogadores no segundo tempo. E principalmente o gol do Wagner Love, achado o gol do Wagner Love. E o segundo tempo com a entrega do esporte, o esporte indo para cima, com a individualidade. Não foi o futebol coletivo, a individualidade de um Diego Souza, de um Edinho, de um Jorginho, de um Fabrício Daniel, de um Wagner Love. Enfim, o time do esporte teve a individualidade para buscar o resultado. E conseguiu. 3x3, eu acho que, diante de uma equipe que está perdendo por 3x0 e consegue um empate, considera-se um grande resultado. Mas, para mim, acho que o esporte encontrou a equipe mais fácil para ganhar, para golear, e não conseguiu. Porque hoje a equipe do esporte não tem essas referências de uma variável tática diferente, um repertório diferente. Algo que possa fazer esse time do esporte buscar o título e buscar a classificação. Está apertado, torcedor. Está apertado demais. Não pode dar bobeira, não. E o esporte deu uma bobeira gigante jogando na Ilha do Retiro. Empatar em 3x3 contra esse fraco time da Ponte Preta, para mim, é uma derrota. Agora, diante das circunstâncias, você está perdendo por 3x0, consegue um empate. Você pode falar da entrega desses jogadores. Mas o esporte não jogou nada. Nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, não. O treinador foi ousado, foi. Tirou o meio mundo de jogadores, botou para frente. Esse time do esporte, que foi para o segundo tempo, um time ousado, mas foi na base da vontade, na base da entrega dos jogadores. Esse foi o diferencial do time do esporte, que deu bobeira, entregou os gols. Você pode prestar atenção nos gols da equipe da Ponte. Primeiro, o contra-ataque, pelo lado direito do esporte, lado esquerdo da Ponte. Aí o Jefferson Gé leva para o canto e chuta. A bola embaixo do goleiro Dênis, ele tomou. 1x0 para a equipe da Ponte, o Jefferson Gé. Aí vem o Mailton novamente pelo setor direito. Aí quem cai ali é o Ronaldo, que tentou não levar para o meio. Mas aí o jogador Mailton chutou novamente e Dênis tomou. Aí veio o pênalti, o chute. A bola bateu no braço realmente do Rafael Thierry. Pênalti. O Mailton foi lá para cobrar. E o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro. O goleiro do esporte nem pega pênalti, nem poga a bola. É um negócio sério. Bom, aí veio esse gol achado. Um chute de longa distância. O Wagner Love tentou dominar. Ele errou. Ele tentou dominar. E a bola acabou entrando 2x1. Aí veio esse pênalti em cima do Fabrício Daniel. Que ele teve muita coragem para puxar a responsabilidade e cobrar. E cobrou e fez o 3x2. Aí veio o Edinho e faz esse levantamento. O Jorginho domina e faz o gol de empate. 3x3 esporte de Ponte Preta na área do retiro. Era jogo para o esporte ter goleado. Que é fraco esse time na Ponte Preta. Jogou nos erros do esporte. Aliás, para você ter uma noção do esquema tático do esporte. O esporte se manda todo mundo para o ataque. E aí a marcação? Como é que fica? A gente sabia. Você sabia. Todo mundo sabia que o time da Ponte Preta não ia jogar de igual para igual para o esporte. O time da Ponte Preta ia ser um time reativo. Jogar nos erros do esporte. No famoso contra-ataque. Isso aconteceu. E o técnico Anderson Moreira não previu isso. Ou seja, não imaginou que realmente isso poderia acontecer. E aconteceu que era a única jogada na Ponte Preta. Era pegar no contra-ataque, na velocidade, no 1 contra 1 para tentar fazer o gol. E fez 2 e ainda teve o pênalti. E o técnico do esporte não organizou o seu time. Eu acho que ele nem viu o time na Ponte Preta. Observou o time. Esse jogador aqui é o cara que vai puxar o contra-ataque. Vamos deixar alguém com ele? Alguém na sobra? Não vai todo mundo? Fica aqui. A gente tem futebol para ganhar fácil. Então vamos tocar essa bola. Mas não tem variáveis. Não tem repertório do time do esporte. Aliás, já faz um tempão que isso não faz parte do esporte. Repertório, variáveis táticas, opções de intensidade, jogo apoiado, criação pelo meio. Enfim, o esporte está deixando muito a desejar nesse aspecto. Bom, mas o esporte continua na vice-liderança na competição. Faltam 7 rodadas, galera. E assim, esse jogo é jogo para a gente saber até onde o esporte vai. Porque é um jogo com a equipe que está na terceira colocação e que tem um número de vitórias maior que a equipe do esporte, que é o time do Juventude. E o jogo é lá no Alfredo Jacone, em Caxias. Se quer recorrer a Bete Nacional, a Bete dos Pernambucanos, a Bete dos Nordestinos, a Bete dos Brasileiros. Aponte a câmera do seu celular, do seu smartphone, isso. E aí, cria sua conta com o código RNTV. Dá moral para o grupo aqui, para a gente, da RNTV, que é o código da gente. Começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido, via Pix, suporte 24 horas. 100% seguro e confiável. Mas as melhores cotações estão na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Pernambucanos, a Bete dos Nordestinos. A Bete dos Brasileiros. A Bete, é meu amigo, da gente, da torcida. Profetiza na Bete Nacional. Rapidinho aqui no pique, deixa eu mostrar a classificação, como ficou, após essa 31ª rodada. Bom, o esporte continua na vice-liderança. O Vitória agora tem 3 pontos, a diferença para o esporte, 58. Só que o Vitória tem 18 vitórias, o esporte tem 15. Mesmo que o esporte chegar a 18 pontos, não vai passar pelo número de vitórias. O Vitória, primeiro, 58 pontos, 18 vitórias. O esporte vice-líder, 55 pontos, 15 vitórias. O Juventude, adversário do esporte, na próxima rodada, 54 pontos, 16 vitórias. Tem uma vitória a mais que o esporte. O Guarani, quarto colocado, 54, com 15 vitórias. O Atlético-Uns, 53, com 14 vitórias, é o quinto. O sexto é o Novo Horizontino, 52, 16 vitórias. O Criciúma, é o sétimo, 51 pontos. Está na sétima colocação, tem 15 vitórias. O Mirasol, o oitavo, 49 pontos, 14 vitórias. O CRB, é o nono, com 48 pontos, 14 vitórias. E o Vila Nova, é o décimo, com 48 pontos e 13 vitórias. Só para a gente fechar aqui, o Ceará, décimo primeiro, 42, décimo segundo, Botafogo de Ribeirão Preto, 40, décimo terceiro, Sampaio, 35, Ituano, décimo quarto, 34, Havaí, décimo quinto, 34, Ponte Preta, décimo sexto, 34, Chapecoense, décimo seto, 30, o time da Tombense, décimo oitavo, 27, o time do Londrina, na décima nona, com 24 pontos. E o ABC está na vigésima colocação, com apenas 20 pontos. Agora, galera, é o seguinte, tem alguns pontos aqui que eu queria falar com vocês, em relação à formação do time. Primeiro, parabéns à torcida do esporte, parabéns à torcida rubro-neiro. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Gravando muito, falando muito, né, galera? Mas é que vocês sabem, né? Então, público presente, parabéns à torcida do esporte, 25.243. 277 torcedores para uma renda de R$ 477.655. E deu problema lá, né? A gente teve uma novidade na era do retiro, que foi essa questão do reconhecimento facial, né? Através das câmeras, e deu problema. Muita gente só entrou quando o jogo estava rolando, muita gente reclamando. Bom, o time do esporte com o Denis, Eduardo mal pra caramba, depois o Felipe, que acabou indo pro meio, pra o Fabinho jogar na direita. Rafael Thierry, Sabino e Filipinho. Fabinho, Ronaldo Henrique, depois Diego Souza. Jorginho, Peglou, depois Alan Ruiz. Peglou, pelo amor de Deus, hein? Wagner Love, depois Edinho. Fagundo Labandeira, depois Fabrício e Daniel. O time da Ponte Preta, Kaique e França, bom goleiro. Luiz Felipe, Matheus Silva, depois Tomás Kaique. Tiago Oliveira e Arthur. Filipinho, Felipe Amaral, depois Ramon Carvalho e Leonardo. Naldi, Mailton, depois Thales. Não sei porque o Mailton saiu, estava bem demais no jogo, o João Brigado tirou ele. O Eliel, depois o Samuel Andrade. E o Jefferson Gé, depois o Paul Viteiro, que jogou aqui no Náutico. Paul Viteiro, que foi o atacante, que, meu amigo, perdeu um gol cara a cara na falha do Fabinho. O árbitro José Mendonça da Silva, ele deu 13 minutos do primeiro tempo. Eu não sei não, foi muito, eu achei muito. O Vitor Hugo Emazú dos Santos e o Jefferson Cleito Piva da Silva, todos do Paraná. O VAR ficou a cargo do Filipe e Jorge Bené, do Rio de Janeiro. O jogo foi um jogo onde o esporte entregou o primeiro tempo, principalmente na questão dos contra-ataques da equipe da Ponte. E no segundo tempo teve uma entrega boa do time para buscar o resultado. Bom, nos males eu acho que o menor, a equipe pelo menos empatou e conseguiu um pontinho e está na vice-liderança da competição. Resta saber como vai se comportar de agora por diante. E agora, meu amigo, é, o bicho vai pegar, com certeza. Bom, galera, deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei, comenta aqui embaixo. Por tanto de mais sua participação, eu desejo, eu agradeço, fica na paz de Deus. Comenta, marca seus amigos aqui, se inscreve no canal, dá essa moral. Fica na paz de Deus, grande abraço, valeu galera, tchau. Fica na paz de Deus.